Yeah! Fala, galera! Linker na área, trazendo hoje, rapaziada, mais um vídeo aqui pro canal, Manolos. E hoje, em questão, né, a gente vai fazer o que provavelmente vai ser o nosso último review de jogador do FIFA 18, mano. E como prometido, vou fazer o review aqui do Josef Martínez, né, ele que foi recordista de gol na última temporada aí, nessa temporada da Major League Soccer, onde ele marcou 28 gols na temporada. Aqui vocês podem ver que ele tem 4 de perna ruim, vamos dar uma olhadinha nos números dele. Finalização 97, força do chute 94, o chute de longe é um pouco ruim, né, só 76, mas tem cabeceio 99. Vamos ver aqui qual que é a altura dele, 1,70 pra cabeceio 99, não sei, isso vai ser muito bom. Mas normalmente esses caras que correm muito, tendem a ser muito perigosos no FIFA, velho. Eu paguei aqui neles 150 mil, acredito que se você tiver um pouquinho de paciência, você pode até conseguir comprar, por um menor valor, né, manos. E então nesse vídeo aqui eu vou testar ele aqui num jogo online, mano, eu vou colocar aí no lugar do som quando começar o jogo, né. A gente vai então de De Gea no gol, Valencia, Aspiricueta, Sérgio Ramos, Jordi Alba, Gueye, Anderson, Cazorla, Fernandinho, Runei e o som. Talvez pode ser aqui que durante o jogo, quando começar, eu passo o Fernandinho aqui pra Valencia, coloque o som aqui de May e o Martinez, Martinas, né, aqui no ataque, beleza? Galera, essa semana aí não teve prisão dos grandes confrontos, mano, porque tá faltando aí, parece que só duas semanas pra acabar o FIFA 18, né, já vai começar o FIFA 19, então no FIFA 19 a gente volta com tudo aí, beleza? Provavelmente que o conteúdo do canal vai ser draft, talvez vou dar algumas dicas já antecipadas de tática personalizada ou coisas do tipo já pra preparar pro início do FIFA 19, não sei o que vocês preferem, né, se é dessa forma ou se vocês preferem essas dicas realmente quando lançar o FIFA 19, então eu não sei o que fazer, vocês deixam nos comentários o que vocês querem, beleza? Eu queria avisar pra vocês também, Manolos, que todas as tardes eu vou tá fazendo live lá na Twitch, beleza? Se você não me segue lá ainda, mano, o link tá aí na descrição, então todas as tardes, quando eu estiver jogando ou provavelmente à noite também, eu vou fazer live pra acostumar vocês a verem as lives por lá, beleza? Eu não vou garantir, mas se tiver pessoas suficientes aí também hoje à noite, pode ser que rola uma livezinha de despedida ali do ProClubs, né, alguma coisa que já tem duas semanas que a gente não faz, mas que a gente costumava fazer bastante, né, e vocês gostavam, era bem legal, era muito da hora mesmo. Então eu não sei aí se eu vou fazer ou não, mas provavelmente pode ser que eu faça, Manolos. Então é isso aí, galera, vamos pro jogo e eu queria falar pra vocês e que me seguem lá no Instagram, porque como eu falei em alguns vídeos, às vezes eu não posso postar certo tipo de conteúdo aqui porque eu levo o strike, beleza? Então umas dicas, assim, mais específicas e sempre essas melhores que eles removem do conteúdo do YouTube são as melhores, né, velhos? Então se você quer ficar por dentro, me segue lá, beleza? O link tá aí na descrição. Vamos pro jogo, então, testar aqui no Temporadas Online, beleza? A gente tá na terceira divisão, nem joguei direito Temporadas Online nesse FIFA. Olha, a gente já achou aí o nosso adversário, olha o time do cara, velho. Ele pegou todos aqueles jogadores que EA deu no pack, né, mano? E montou um time ali, ficou uma baita de uma seleça, né? Que isso, cara, 96, né? Muito roubado, mano. Vamos ver se a gente consegue bater nesse time aí com esse DG 97 no gol. Podia ter colocado o meu também, né? Vacilo, vacilo, vacilo. Manolos, rolou a bola aí e eu já coloquei o Martínez, né? Ele vai entrar assim que a bola sair, velho. O Cristiano Ronaldo tava impedido de entrar o Martínez aí, então, ó. Saiu o Anderson, fiz ali, coloquei o Fernandinho de volante e o som de meia armadura. E entrou lá o Martínez, velocidade, filho do vento. Olha ele aí, pegou na bola. Tocou. Vai, Rune. Boa, meu filho. Bata aí. Bateu de finé de longe é ruim, né, mano? Olha ele aí, ó. Ai, meu Deus. O ganache continua de ponta. O Cazorla tá fazendo a volância. Olha o som. Bate, som. Bateu, não deu certo. Não, mano. Quase saiu uma boa jogada ali agora. Martínez. Cazorla. Ai, Cazorla, bicudeiro. Cristiano Ronaldo vem ali pela ponta. Olha a chance, olha a chance perigosa. Cazorla chega e toma o Pogba, toma dele de novo. Cristiano Ronaldo bate pro gol e erra. Caralho, hein. Boa bola na frente pra ele. Maravilha. Olha a bola que meteu. Vai, Runei. Que bicudo o DG pegou. É, galera. Acabou o primeiro tempo aí. O Martínez aí até agora. Nada, nada, nada. A gente vai trabalhando a bola ali na entrada da área. Vai, tá ligando aqui. Bateu o DG, pega. Vamos testar os 99 de cabeça aí dessa fera de 1,70m, ó. Cruzou o De Bruyne. Não cabeceou, não, mano. Não foi o De Bruyne, cruzou também, não, né? Foi o Cazorla. Runei. Mandou na frente pra ele. Martínez, tentou driblar o Sérgio Ramos. Foi cortado. Vamos ver aí de novo essa fera no cabeça. E, ó, ele que é 99. Não deu certo de novo. Mas é muito pequeno, né, mano? Vai bater CR7 pra fora. Modric, o que corre esse Modric, hein? Não é brincadeira, mano. Que é isso? Cristiano Ronaldo passou ali, feita uma bala. Cruzou. Tira. Ah, véi. Não, DG. Pelo amor de Deus, véi. Essa bola é muito sua, véi. Sério, mano. Olha isso, cara. É só o DG ir pra frente e pegar a bola, mano. Não, não, véi. Foda. Jordi Alba mandou na frente pra ele. Martínez. Dribla. Toca atrás. No Lozano. Lozano pra Fernandinho. Fernandinho pra Sesenhon. Sesenhon fez a pausa. Vai bater. Marcelo corta. Incrível. Incrível que joga esse Marcelo. Sérgio Ramos. Bem avançado ali. Toca a bola no Runei. Runei nele. Som. Passou som. Que bola enfiada pra ele. Runei pra fazer o gol, hein. Foi só mudar a formação que deu certo. Toca e passa. Passa e toca. Bela bola do som. Runei guardou lá de esquerda no cantinho. Messi no Soares. Soares no Messi. Modric. Não deixa chutar, não. Ah, não, mano. Ah, meu Deus, véi. 2x1. Boa bola, Runei. Mandou na frente pra ele. E Sonaldo. Empate aos 89. Que gol, amigo. Que gol. Empate do Sonaldo. Jordi Alba. Mandou no Lozano. Lozano. Son. Tenta na frente pro Martinez. Nada, nada, nada. Fim da partida, galerinha. E o que eu achei do Martinez é que tá longe, longe de valer 150k, mano. Como vocês sabem aí, eu testo jogador em apenas uma partida. Porque acho que se ficar testando demais, pode ser que a gente pegue caras piores ou melhores. Não sei. Mas o meu método aqui é sempre testar em só uma partida. Porque muitos falam aí que a primeira impressão é a que fica, né? Pode ser aí que se você jogar mais jogos com ele, seja melhor. Mas eu, assim, pra mim eu não gostei. Achei que tá longe de valer 150k, mano. Pra mim vale aí uns 50, uns 30. Por aí. Não vale mais que isso não, velho. E então eu acho que não vale a pena, né, mano? Nem por 150k, nem por menos que isso, mano. Galera, eu queria mandar um salve aí pro Gabriel Lima. Que foi quem pediu aí, né? Um dos que pediram o review desse jogador. Então um salve pra ti, velho. Valeu aí por acompanhar o canal. Galera, então eu vou ficando por aqui. O vídeo de hoje foi isso. Se você gostou, deixa aquele like pesadão aí pra fortalecer, beleza? Se você não for inscrito no canal, se inscreve. Provavelmente pra esse FIFA não vai ter mais review de jogadores. Mas no 19 a gente volta com tudo aí. Ajudando a montar time, fazer trade. E é isso aí. Vamos ver aí o que a gente vai aprontar daqui pra frente até sair o FIFA 19. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Me segue lá nas redes sociais. Eu vou continuar jogando com ele aqui. Fazendo amistosos. Brincando aqui uns jogos. E se ele for bom, se eu mudar de opinião, eu o deixo lá nos stories do Instagram, beleza? Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Um abraço a todos. E eu fui... Tchau. 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 Tchau.